Sertão Mix Aqui é Sosco! DJ Pedrinho Original Especial Eletro Meixo 2018 Volume 2 Vem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareço, por favor Daria pouco, eu mesmo vi o poscão E os meus grupos se desmanchando de amor Os meu tempo Você é feitor de aço Desde o meu tempo em pedaço Também aprendeu matar Os meu tempo Com seu próprio amigo Eu passei um bom amigo Você tem que morar Exclusividade tem nome DJ Pedrinho Original O gigante do som Automotivo Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareço, por favor Daria pouco, eu mesmo vi o poscão E os meus grupos se desmanchando de amor E os meus grupos se desmanchando de amor Você é feitor de aço Desde o meu tempo em pedaço Também aprendeu matar Também aprendeu matar Os meus grupos se desmanchando de amor Contrate agora para a sua festa DJ Pedrinho Original Fone 4396639589 E o meu tempo em pedaço 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 Obrigado.